Existem três pilares para se trabalhar com o web design responsivo. Media Carries é um deles. Nesse vídeo, vamos mostrar o básico sobre Media Carries e mostrar algumas das potencialidades e o que é possível fazer. Será que você está usando ao máximo o que Media Carries é capaz de oferecer? Vamos ver agora! Então, esse aqui é o artigo que começou tudo. Responsive Web Design by Ethan Marquardt, 25 de maio de 2010. Quase 10 anos atrás. Tem até um easter egg aqui que poucos sabem. O próprio time de futebol aqui é responsivo. Conforme a largura e altura da viewport, o time fica de um jeito ou de outro. Isso é uma curiosidade, pouca gente sabe. Mas o artigo é esse. Vai estar aí na descrição para você ler. É uma coisa histórica que vale a pena você dar uma olhada. E como a gente falou, existem três pilares de Web Design responsivo. Layout fluido, que a gente pode conseguir compor sentagens usando Flexbox, Grid. Imagens flexíveis, ou seja, elas se adaptam onde estão. E Media Carries, que é o foco aqui do nosso vídeo de hoje. Media Carries permitem criar layouts que se alteram e moldam a informação apresentada conforme o tamanho da viewport disponível. Tem até um coach do próprio Ethan aqui que diz que um layout responsível é flexível por natureza, mas ele muda e se adapta em certos breakpoints. Quer dizer, um dos três pilares principais do Responsive Web Design são os breakpoints. Vou abrir aqui o VS Code, já tem um BFB aqui para a gente brincar. Vamos para aquele nosso NPM Start e já vou colocar lado a lado aqui o navegador. Só para você ter uma noção, vamos abrir o Index aqui e mostrar o seguinte. Aqui na própria chamada do CSS, tradicionalmente tem-se um link da seguinte maneira. Aqui já cabe a primeira explicação que é a seguinte. Tecnicamente, Media Carries são Media Types, que fazem um estilo valer a depender de determinadas condições especificadas. Então, por exemplo, aqui poderia ter um outro arquivo, que poderia ser, por exemplo, um print.css e aqui no Media a gente colocaria print. Quer dizer, esse arquivo CSS só vai valer na impressão da página. Isso daqui é um Media Type. O tipo a que ele se refere é impressora, print. Então, no começo era desse jeito e depois começou a ser no próprio estilo. Vamos abrir aqui o nosso Style principal, só para ir mostrando algumas coisas. Não precisa se preocupar com essa sintaxe no momento. Vou até abrir aqui mais linhas no arquivo para você ir vendo com mais tranquilidade. Então, depois de um tempo, foi possível usar coisas do seguinte sentido. No próprio Style, você colocava a mídia que você queria e aqui escrevia alguma coisa. Então, por exemplo, em Media Print, Read the Future Outside e uma seção qualquer aqui, não aparecem. É possível fazer esse tipo de coisa. E aí, o mesmo com o Media Carries. Por exemplo, aqui no nosso Index HTML, novamente, tinha-se algo como isso daqui. Então, no Media, ao invés de colocar o Media Type, colocava uma Media Carry. Quer dizer, quando for Screen em Tela e tiver uma largura de dispositivo máxima de 480 pixels, esse Style aqui vai entrar em ação. O mesmo valeu aqui. A gente vai poder começar, depois de um certo tempo, a usar a própria arroba Media, essa diretiva que entrou depois de um tempo para ser usada no próprio arquivo CSS. Ele entrou aqui e a gente pode escrever conforme se queira. Novamente, é só um exemplo. Daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhes toda essa sintaxe aqui. Mas só para você entender que atualmente é muito mais comum se usar no próprio arquivo CSS a sua definição da Media Carry que você vai usar. Ou das Media Carries. Geralmente são várias. Então, os Media Types disponíveis são Screen, que é a Tela, Print, que a gente viu que é a Impressão, Speech, que são os sintetizadores de fala, e o All, que é todos os dispositivos. Vale para todo mundo. Aqui tem uma coisa curiosa, que se nenhum Media Type for especificado, esse All é implícito. No passado havia muitos outros, só que eles foram depreciados, estão obsoletos. Hoje em dia são basicamente esses. E aí, além dos Media Types, também temos Media Feature, que descreve características específicas de User Agent, dispositivos ou do próprio ambiente. Aqui nós temos alguns exemplos. Por exemplo, Color. Um outro exemplo seria Pointer. Ou seja, verifica se o dispositivo em questão tem um apontador, por exemplo, a setinha do mouse. Tem a própria Orientação, Orientation, para ver se está em modo Paisagem ou Retrato. E muitos outros aqui são bastante mesmos. A lista completa vai estar disponível na descrição do vídeo. Então, o link que a gente vai colocar, que é muito bom para essa referência. Então, tá bom. A gente já viu, então, que tem Media Types e Media Feature. Mas, como usar isso daqui? Vamos para a sintaxe básica de Media Cares. A gente vai pôr um arroba mídia. E, para começar, você pode pôr um Media Type. Por exemplo, o que a gente viu agora há pouco seria Print. E aqui você colocaria regras CSS que vão valer somente quando for Print. Somente quando for impressão. O que você poderia fazer aqui também é Screen. É um outro Media Type, inclusive o dos mais comuns. Só para a gente ver, vamos colocar no lado a lado aqui novamente. Deixa eu voltar aquele Print. Vamos colocar que o Body tem um Background Core vermelho, tá bom? E quando for uma Media Screen, a cor dele vai ser outra. Por exemplo, Rebecca Purple. Vou salvar aqui. Pode ver que, imediatamente, ele passou para o Rebecca Purple. Por que isso? A mídia é Screen, não é Print. Então, essa é a forma mais básica de uma Media Carry. Especificar somente o Media Type. Para facilitar, se você tem aí algum Background de programação, pensa na Media Carry como se fosse um condicional, como se fosse um If. Se atender a determinado critério, as regras vão valer. Então, aqui, por exemplo, se for Screen, vai valer as regras que estão aqui dentro. Se for o Print, vão valer as regras que estão aqui dentro. Você pode pensar uma Media Carry como um condicional. Hoje, a pergunta do dia é... O que você está usando de Media Carres? Só o básico ou está usando aí algumas Media Features mais elaboradas? Coloca aí nos comentários para a gente saber. E aí, também existem Operadores Lógicos. Quer dizer, que podem ser aplicados para especificar melhor quando determinadas regras devem entrar em ação através das Media Carres. Vamos tirar esse Print aqui. Por enquanto, a gente não vai usar. Acho que o mais comum deles é o AND. Então, a gente vai fazer o seguinte. Colocou aqui o nosso Media Type, Media Screen, AND. E aí, a gente vai complementar com mais coisas. Por exemplo, Min Width, dois pontos e 480 pixels, por exemplo. Aqui, também, a gente poderia, além de Min Width, trabalhar com Max Width. Então, essa regra, a gente está colocando um Operador Lógico aqui, o AND. A mídia tem que ser Screen e o Min Width, quer dizer, largura mínima, 480 pixels. Salvando aqui, vai continuar roxo. Por quê? Ele está com uma largura mínima de 480 pixels. Mas, por exemplo, se a gente colocasse 5000, ele não vai estar. Então, ele não será mais roxo. Aqui, se fosse 500, com certeza daria, porque tem mais de 500 pixels de largura mínima. Como a gente falou, o Media Type All é implícito caso nada mais seja colocado. Então, se a gente suprimir esse trecho aqui, é como se fosse Media All e a largura mínima 500 pixels. Se a gente salvar aqui, vai continuar funcionando, porque agora ele pega para todos os Media Types. Inclusive o Screen, que é o que a gente está trabalhando aqui agora. E, claro, você pode combinar de várias maneiras. Por exemplo, veja que aqui, estamos colocando que a largura mínima é 600 pixels e a máxima é 900 pixels. Deixa eu abrir aqui as DevTools, que aqui a gente usa o modo de responsivo. Fica mais tranquilo da gente começar a trabalhar com isso daqui. O que a gente quis dizer? A gente quis dizer que entre 600 e 900, ele vai ficar com o Body de Background roxo. Se for menor, Mean Width menor que 600 pixels, ele não vai ficar roxo. Combinado? Dá para ir misturando esse tipo de regra também. E aí você pode colocar outros tipos de Media Feature, que a gente disse que vai deixar aí disponibilizado uma lista completa. Então poderia ser Mean Width 600 pixels e Orientation Landscape. Por exemplo, salvando aqui, ele com a largura mínima de 600 pixels e a orientação Landscape, vai ficar com o Background roxo. Se a gente quiser alterar aqui, ele não vai mais ficar roxo. Então, apesar de ter uma largura mínima de 600, ele tem que ser Landscape, senão não fica roxo. A partir do momento que a gente faz ele ser Landscape, aí sim ele fica. Isso daí, quando você conferir essa lista completa que está na descrição do vídeo, você vai ver que tem muito poder, dá para fazer muita coisa ao se combinar vários tipos de Media Feature. Talvez eu nem precisasse comentar aqui, mas por precaução, é idealmente conveniente você usar Media Carries aproveitando o efeito cascata de CSS. Vamos pegar essa regra aqui, Body. Ela vai ter uma definição, por exemplo, ela é vermelha. E a gente vai fazer aqui uma Media Carry que vai ficar depois da definição dessa regra. Do contrário, se a gente colocar depois, mesmo se a mídia for cumprida, como isso daqui vai estar depois, vai valer de qualquer maneira. Então, você vai meio que inutilizar esse bloco de Media Carry aqui. Então, você põe a sua regra e depois dela, a sobrescrita que você deseja, você usa a sua Media Carry. Então, se a gente salvar aqui, se a gente colocar menor que 600 pixels, é vermelho. Quando bater 600 pixels, fica roxo. A Media Carry sobrescreveu algumas propriedades da sua regra CSS original. Como tudo na web, a sintaxe das Media Carries também está sendo aprimorada. Em não muito tempo, será possível escrever coisas do seguinte jeito. Bem legal, hein? Dá pra gente usar coisas assim daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, não é possível. Isso aqui foi só uma curiosidade. Vamos aí seguindo do jeito que a gente faz tradicionalmente mesmo, que a gente já faz há 10 anos. O próximo operador lógico é o OR. Quer dizer, vai valer uma coisa ou outra. Vou apagar aqui pra ficar mais tranquilo de seguir o exemplo. Diferente do AND. Não vai haver uma palavrinha OR. Mas, é possível separar por vírgula. Então, isso equivale ao OR. Equivale ao OU. Então, o exemplo bobinho aqui poderia ser Media Screen ou Print. Quer dizer, essa regra vai valer pra tela ou impressora. Coisas desse tipo aqui também são possíveis. Vai ser Max Width 600 pixels ou Min Width 800 pixels. E, claro, você não precisa se limitar a somente um operador lógico. Coisas assim também são perfeitamente possíveis. Deixa eu maximizar aqui pra aparecer em tela. Então, tem aqui a Orientation igual Portrait ou Min Width Trace Rem e Max Aspect Ratio 2x1. É possível ir combinando pra se chegar ao resultado que você quer no momento que está produzindo, no momento que você precisa usar, uma Media Carry bem específica. Um outro lógico também bastante interessante é o NOT. Ele é raro de se ver e, basicamente, inverte a condição de validade de uma Media Carry. Pensa numa exclamação presente em muitas linguagens de programação que inverte aquilo que você está querendo colocar. Um exemplo seria NOT.Screen, ou seja, não é a tela, e Min Width 500 pixels. E, igualmente, não usado é o ONLY. A gente consegue um operador lógico ONLY. Na prática, ele é usado para prevenir que navegadores antigos apliquem certos estilos. Acho que não vale a pena a gente nem mostrar aqui, porque atualmente o desenvolvimento mais moderno raramente precisa disso. Então, vamos pular esse exemplo. Não fica preocupado que não vai fazer falta. Mas, antes de terminar o vídeo, eu queria dar umas dicas gerais. A primeira dica é o seguinte. Dê preferência a usar Min Width a Max Width. Tá legal? Aqui, só pra ficar um pouquinho mais claro, o Min Width 500 pixels, ele vai ter um background roxo. Isso daí é moleza, isso daí você já aprendeu, já tá tirando de letra. Por que dessa sugestão, dessa dica de dar preferência ao Min Width? Em função do Mobile First. Tem uma técnica muito eficiente ao se desenvolver sites responsivos, que apregou a que devemos começar com o Mobile. Daí o nome Mobile First. Tem algumas peculiaridades aí, algumas coisas a mais pra serem ditas. Se você quiser um vídeo só sobre isso, coloca aí nos comentários que a gente faz. Mas, acredite, é muito mais proveitoso e muito mais produtivo você utilizar Mobile First e, em decorrência, trabalhar com o Min Width ao invés de Max Width. Outra coisa, apesar de, nos nossos exemplos, usarmos pixels aqui, pra facilitar o entendimento, dê preferência a usar unidades relativas. Por exemplo, EM. É bastante comum em Media Queries. Então, se a gente coloca, por exemplo, 30 EM, isso equivale, assim, grosseiramente falando, a 480 pixels. Só você dividir o valor que você quer por 16 que você chega aqui. Usar unidades relativas é mais eficiente e cobre mais casos de uso. A explicação mais técnica de por que isso acontece é um pouco chatinha. A gente vai deixar um link aí pra uma explicação mais detalhada na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha aí. Uma coisa bem legal é que se você estiver trabalhando com SES, aqui, no caso, estamos, estamos dando todos esses exemplos no BFB, você pode usar aninhamento de Media Queries. Por exemplo, aqui isso poderia ser invertido. Então, estamos dentro de uma regra de Body. Por exemplo, aqui ele teria um Background vermelho. E, batendo a Media Query, trocaria coisas Background. Mas perceba que aqui estamos aninhando e o SES vai compilar isso certinho pra gente. A grande vantagem disso aqui é que suas Media Queries já ficam aninhadas ao elemento em si. Fica tudo contido na regra que você está fazendo. E você não precisa ficar indo pra baixo, pra cima, procurando cadê sua Media Query pra fazer correções, adaptar, fazer atualizações. Fica tudo contido na regra em si. Isso daqui, no desenvolvimento do mundo real, é muito útil. Porque você vai ter centenas de regras pra mexer. E, usando dessa forma, fica tudo mais localizado. Fica tudo contido naquela regra. E, mais uma dica é o seguinte. É bastante comum, Min With If e Max With If. Mas, lembre-se do seguinte. Aqui também é permitido, por exemplo, Max Height. Também é permitido um Orientation, que a gente usou. Orientation Landscape, por exemplo. Aqui é permitido, por exemplo, Densidade de Pixels. Então, Pixel Density. Enfim, tem várias coisas que são permitidas, que no dia a dia talvez você não use, mas é bastante interessante. E vai haver casos que você vai precisar usar sim. Então, atenção pra isso. Existem os mais comuns usados no dia a dia, mas as possibilidades são bem maiores. Nesse vídeo, abordamos o básico sobre o que é possível fazer usando breakpoints pra usar aí no seu webdesign responsível e ir adaptando o seu layout conforme é necessário. Claro que tem muito mais a ser dito, mas, pra um vídeo introdutório, é isso. Ativa a sua inscrição no canal e marca o sininho pra acompanhar quando a gente lançar novos conteúdos envolvendo o que é possível fazer com breakpoints e media careers. Muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!